Olá pessoal, esse é o canal Drone Livre, eu sou Cláudio Franco e hoje nós vamos fazer um voo desde aqui do Trevo de Gruçaí até a Praia de Gruçaí. Vamos sair daqui do Trevo de Gruçaí, vamos passar pela Avenida Liberdade, que é a principal rua comercial de Gruçaí, vamos entrar na rua da Pousada da Cris e retornar até o Polo Gastronômico. O visual é muito bonito, pessoal. Nos siga no YouTube. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto